Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Vocês não vão acreditar em quem a Granny virou, gente. Ô, meu pai do céu, e eu acho que esse mod tem aranha também, ó. É o mod da Abdullila, vai estar aí na descrição do vídeo. Ô, olha o que ela virou, galera! Eu vou passar rápido, que ela já deve estar vindo. Depois a gente vê o mod com calma, beleza? Gente, Granny virou a vandinha da família Adams. Meu pai do céu, como é que não tinham feito esse mod antes, galera? Isso sim é o mod topzera, né, meu povo? Eu tô muito curiosa pra ver como é que ela ficou. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar ela pra cá, galera, pra gente poder dar uma olhada e ver como ela está, beleza? Eu vou matar a curiosidade de vocês, mas vocês vão ter que ficar até o final pra poder ver a aranha, pra poder ver a Angelina, ok? Gente! Olha ela vindo! Renatinha Gavis traz as melhores mods! Meu pai do céu, eu queria ver a cara dela. Vamos ver, ela vai sair? Vamos esperar ela sair e a gente volta. Ó, 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 ó. Ai, mãe, 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 mãe. Vamos esperar ela subir. Oi, 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 oi! Olha, galera! Gente, tá até com as trancinhas, galera! Tá muito, muito topzera! Eu amei! Galera, eu amei muito! Gente, que mod incrível, hein? Lembrando que a criadora do mod... Por que que ela não foi embora? A criadora do mod vai estar aí no título, É na descrição pra vocês, belezinha, belezura, Que é a Abdullila. Faz uns mods incríveis aí da Granny, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Pelo que eu vi aqui, vai ter realmente a Angelina. A Angelina também acho que vai estar virada de Vandinha. Aliás, galera, nem deixei palavra secreta, né? Eu vou deixar de palavra secreta... Deixa eu pensar... Como a Vandinha da família Adams... Eu vou deixar família, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem família vão ganhar um belo coração... Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou família? Então, bora pro game! Bora lá, galera. Tô esperando ela descer aqui pra gente poder trancar ela. Porque eu tô achando que esse mod que a gente tá jogando tá no mapa 1. E aí tem bastante coisa aqui do mapa 1 que a gente já sabe que precisa fazer, né? Tipo, montar a arma vai ser a primeira coisa. Olha ela, galera! Meu pai do céu! Ela tá muito estranha, gente! Com o vestido da Vandinha. Meu pai! Minha nossa senhorinha, hein? Gente! Tava demorando pra inventarem esse mod. Olha que eu procurei! Procurei um monte! Pra ver se alguém já tinha feito. E a Abduly, ela faz mods incríveis. Inclusive, o canal dela vai tá aí na descrição. Vai, lasqueira! Não acredito que eu não vou conseguir passar aqui. Galera! Ai, agora! Só me faltava essa, hein, gente? Deu um bug aqui na caixa. Já era. Eu vou ter que passar pelo outro lado. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Já perdi tempo demais aqui. Vamos pegar aqui uma das partes da arma. Eu tranco ela de novo e a gente pega outra, beleza? Gente, não sei o que aconteceu. Acho que ela deixou aquelas caixas ali toda bugada já pra gente mesmo. A Van Granny, né? É a Van Granny, gente. É a Van Granny. Eu vou colocar essa parte da arma. Vou colocar a outra. Vou trancar ela de novo. Porque ela já deve ter acordado. E aí a gente tenta ir pelo outro lado, beleza? Vamos lá. Gente, eu achei que tá muito topzera. Até o cabelo, a franjinha, né, galera? Gente, tá incrível! Increível! Tá muito incrível, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lata de gasolina. E bora, 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 bora. Vamos esperar que ela venha pra cá, galera. E bora lá. Vem, Van Granny! É a Van Granny, galera. Será que ela não ouviu? Não, ela deve ter escutado. É que a gente tá acostumada a jogar no extremo. E aí... Ó, tá vindo, tá vindo. Gente, ó, a franjinha, a franjinha. Gente do céu! É a franjinha da Vandinha! É a franjinha da Vandinha. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que ir por aqui. Porque a caixa tá impedindo a gente de ir por lá, né? Então, eu vou por aqui pra pegar a arma, beleza? Que vai tá no TED. Ó, a Granny morreu agora. Vai, lasqueira! E aí, a gente consegue descer por ali, tirando a caixa agora, né, galera? Vamos lá. Vamos lá, galera! Agora a gente consegue. Bora lá, bora lá. Aí a gente... Ah, não acredito! Nem por lá, nem por cá. É como se a gente tivesse lascado aqui, ó. Gente do céu! É como se essa passagem não existisse mais. Ficou muito bugado ali. É como se a passagem não existisse mais. Então, a gente só pode usar essa passagem. Tô me sentindo no extremo. Porque no extremo tem uma passagem que dá ruim, né? Mas beleza, vamos lá. Quem sabe a Granny abre ali pra gente depois, né? Vamos lá, galera. Vou pegar aqui. Vou montar a arma. E aí, a gente já faz tudo que a gente precisa fazer com essa arma. Porque eu tô muito curiosa pra ver se a aranha... Dona Angeline, né? Vulgo Angeline. Se ela está ou não de franjinha. Então, bora lá. Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui. Vamos pegar... Gasoline can. E vamos trancar ela de novo. Pra gente poder dar os nossos tiros. Agora, vai ser bugado, hein, gente? Porque não tá dando pra passar por lá de jeito nenhum. Espero que ela tenha passado por lá agora. E tenha aberto pra gente. Porque aquela caixa ali tá atrapalhando demais, ó. Tá vindo. Tá vindo a Van Granny. A Granny... Graninha, né? É. Graninha ou Van Granny. Olha isso, galera. Fechei, fechei. Vamos dar o primeiro tiro. Que é o tiro que a gente precisa dar. Lá pra pegar a nossa... Na verdade... É. Não, vou fazer sim. É o tiro que a gente precisa dar. Pra pegar o nosso... Ali, ó. Gente, e os quadros, gente? Que topzera aqui, ó. Os quadros da Vanjinha. Meu pai do céu. Achei muito topzera esse mod, galera. Ó. Eu vou mirar aqui. E vai. Foi. Beleza. Vamos ver se agora a gente consegue passar por lá. Se a Granny passou por lá ou não. Gente, continua a mesma lasqueira aqui. É isso? Ah, agora eu consegui. Beleza. E agora a gente vai dar o tiro... Pra gente poder pegar a almofadinha de gelo e o pauzinho, ok? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É. Aqui tem que ser um tiro certeiro também, galera. Beleza. Um tiro bem certeiro. Aqui. Foi. Daí a gente vai pegar o coisinho de gelo. Beleza. Deixa eu ver se ela já tá vindo, galera. Vou colocar aqui, ó. Ai! Eu tenho que sair, 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 eu tenho que sair. Vai lascar, vai lascar, vai lascar. Eu sempre me lasco quando eu jogo aí. Acho que bate e volta, né? Beleza. Tudo bem. Ela vai cair. Agora a gente vai pegar no extremo é que lasca quando a gente faz isso, né? Vamos pegar o pauzinho, ok? Pra gente já poder levar pra lá. Vou dropar aí. E vamos pegar a arma porque a gente vai precisar atirar no corvo também, né, galera? Então preciso de novo download na arma. Antes a gente vai precisar que ela caia aqui, né? Ela ainda não veio. Vem, Granita. Aqui, ó. Tô aqui, ó, trouxa. Congela, bonitona. Beleza, ela congelou. Vou... Eita, que travou. Vou pegar aqui a outra bala. E, gente, a gente ainda precisa levar o... Eita, Lelê, Renatinha tá trouxa, hein? Eu ainda preciso levar o livro, né, gente? Pra poder pegar a chave do esgoto, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos matar logo esse corvo. Primeiramente, eu vou deixar aqui, ó, a almofadinha de gelo. Pra se... Quando a gente matar o corvo, ela vai vir, né? Então vou deixar aqui. Vou pegar o pauzinho. Já vou jogar lá. Beleza? Vou pegar também a chave de fenda. Ok. Eu não sei, hein? Acho que eu vou deixar o pauzinho aqui, ó. Pra gente poder pegar a chave de fenda. Sem fazer barulho. Vamos ver. Nedeca. Vai! Pega! Ah, desisto. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O que que acontece? Na lerdeza do ser. Eu devia ter esperado congelar ela. Mas aí eu vou, igual uma maluca querendo jogar rápido, me lasco, né? Me lasco. Mas tudo bem. Agora a gente pega a chave de fenda descendo ali bem rapidão. Meu Pai do Céu. Coisa feia essa Vandinha, hein? A Vandinha, na série, eu acho ela uma graça. Mas, minha Nossa Senhora, é uma graça assim meio sombria, né, gente? Mas ela aqui, galera. Meu Pai do Céu. Vamos lá. Ainda tenho que pegar o livro. Tá vindo, minha Nossa Senhora, já. Vou entrar aqui, ó. Beleza. Que aí, se ela vier, galera, ela vai congelar. Que é o que eu quero. Vamos lá. Entrei aqui. Vou lá já direto lá. Pra gente poder pegar o que a gente precisa na chave de fenda. Nossa arma já tá ali direto pra gente matar o corvo. O pauzinho também já está aqui. Tá tudo posicionado. Peguei aqui, ó, a chave do esgoto. Vou jogar tudo pra cá, galera. E aí, vai faltar agora só eu pegar ali no corvo, beleza? Então, vou lá no corvo. Vou dar um tirão no corvo. A Granny provavelmente vai vir atrás da gente, que ela é muito revoltada, né? Agora, a aranha podia se transformar na mãozinha, né, gente? Ia ser top. Imagina. Uma mãozinha andante faz sentido. Porque as perninhas iam ficar igual os dedinhos. Ia ser topzera, galera. Tchau, corvo. Vamos pegar aqui o controle remoto. Não preciso mais da arma. Aí, a dona Granny vai vir agora bem boladona, né? Que a gente matou o corvinho dela. Aí, a gente tem que esperar ela congelar pra gente poder ir lá pro outro lado. Vamos esperar. Congele, Granny! Congele, Granny! Minuto! Eu acho que dá tempo até da gente levar o livro lá, galera. Use, abri. Beleza, dropei. Vou pegar o livro aqui. Eita, tô sem voz! Vou pegar o livro aqui. Peguei. Vou colocar o livro lá. Acho que dá, hein? Eu vou arriscar, hein? Eu... Ih, não vou arriscar mais, não. Não vou arriscar mais, não, galera. Porque, como vocês viram aí, perdi tempo na armadilha, né? Vou dropar o livro aqui. Vou pegar o alicate. E vou vazar, né? Vamos lá, porque já deu muito mais de um minuto, Renatinha. Tu não pode dar esse mole. Vou pegar o livro. Ela vai vir pra cá. A gente vem pra cá. Vamos lá! O que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou congelar ela logo. Pra gente poder levar logo esse livro lá, galera. Ih, meu pai do céu. Que ficou o book ali. Será que eu consigo pegar o book aqui, galera? Acho que não, hein? Uma vez fui fazer isso, me lasquei. Ó, o book. Peguei. Vem! Vem, dona Greeny! Vem! Vem, dona Greeny! Vamos esperar. Quando ela for, a gente sai correndo por aqui. Vamos ver se ela vai vir, né? Vamos esperar. Porque às vezes ela fica atrás da gente por causa do corvo. Mas eu não sei se ela vai lá por causa do barulho. Vamos esperar pra gente ver. Que aí a gente já põe o livro e já pega. A chave. Que só falta a chave do esgoto agora pra gente poder ver se a aranha tá... Gente, ela é muito lerda mesmo. Pra ver se a aranha tá amodeada ou não, né? Por que que demora tanto? Vem, Granny! Que demora, meu povo! Derrubando tudo aqui pra ver se ela vem pra cá. Não vem de jeito nenhum, gente. Que que é isso? Eu vou até por aqui, ó. Agora que ela congelou aqui... Eu vou por aqui, que eu acho que vai ser mais rápido. Eu acho que... Ah, meu pai do céu! Só porque eu falei que ia ser mais rápido, né? Eu acho que dá tempo da gente colocar o livro, galera. E esperar. Vamos lá. Não sei. Na verdade, não sei se vai dar tempo, não. Acho melhor a gente ir lá voltar. Pegar armadilha de gelo. Subir com ela. Pra gente poder esperar ali, beleza? Acho que eu vou fazer isso, galera. Vou pegar aqui, ó. E aí a gente espera aqui embaixo. E joga pra Granny vir aqui. Beleza? Porque a gente tem que esperar a Angelina ter a boa vontade de cuspir a chave pra gente, né? Então o que que eu vou fazer, ó? Vou droppar aqui. Vou esperar. Pra ver se a Granny vem. E aí a gente pega lá. Vem, Granny. Tá demorando demais, gente. Tô impaciente, hein? Tô impaciente, galera. Vem! Vem! É porque eu acho que eu tô acost... Eu acho não, né? A gente tem jogado muito no modo extremo aqui. E aí a gente acostuma de jogar armadilha e ela já aparece na hora. Como um passe de mágica, né? Então já vou pegar aqui, ó. E já vou abrir o esgoto e já vou levar os itens pro esgoto. Beleza? A gente tem um minuto pra fazer isso. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou arriscar. Ok? Ó. Já levamos aqui chave. Daí agora eu vou pegar aqui o pauzinho. Daí depois a gente pega o alicate e a chave. Eu tô muito curiosa pra ver se teremos Angeline modeada também de Vandinha, galera. A casa da Granny já é bem estilo Família Adams, né? Eu quero ver se vai tá modeada de Vandinha. Vamos lá. Espero que a Granny não venha. Ê! Agora lascou. Agora lascou. Ê! Aí lascou de verdade. Eita! Lê, 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 lê. Já era, né? Eu vou ter que sair depois do... Ê! Eu vou ter que sair depois do esgoto pra poder pegar lá a chave que ficou lá. Mas a gente sai depois. Beleza. Eu saí pela garagem e dá tudo certo. Já vou até abrir aqui a garagem, galera. Pra ficar tudo certo pra gente. Beleza? Vamos lá. Ó. Eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui a garagem. Porque a Granny ouve o barulho, né? Pra gente poder depois passar por aqui. Ok? E aqui vem a Angel... Olha! Ela tá modeada assim, galera. Ela foi lá pro lado direito. Eu vi, eu vi, eu vi. Vamos esperar ela vir. Que aí a gente... Que aí a gente... Ah! Meu pai do céu. Tô nervosa. Como é que ela tá? Eu quero te ver. Gente, tá? Eu até engasguei. Tá a cara da Vandinha, galera. Olha isso. Meu pai do céu. Vamos ver pra que lado ela vai agora. Se ela for pro lado direito de novo, lascou. Ah, meu pai! Vem! Vem, Vangeline! Olha isso, galera! Tá muito top, galera! Ai, eu amei! Eu amei, galera! Ai, caraca! A Bidulila tira muita onda nos mods dela, galera. Muita onda. Vamos ver pra onde ela vai. Beleza, dá pra gente ir pra lá de Buenas, Nalaguenas. Vamos lá. Colocar aqui. Eu vou dropar, tá, gente? Porque já vou voltar logo pra gente não perder tempo. Antes que ela venha. Daí, agora eu vou pegar aqui o nosso alicate. E depois a gente vai lá na garagem pra pegar o que faltou, beleza? Vamos lá. Vamos ver. Cadê Dona Angelinha? Vamos ver. Não tá aqui. Não tá aqui. Eu vou arriscar. Eu tô igual uma maluca hoje, né, gente? Arriscando como se não houvesse amanhã. Mas deu certo, ó. Então já usamos o alicate. Ó, eu tô jogando o modo normal, tá, galera? Tô jogando o modo normal. Pra gente poder vencer aí de boas. Vamos ver. O que que eu fiz, gente? Cadê o buraco da lasqueira? Falta agora a gente voltar lá pra poder pegar a nossa chave, né? Deixa eu ver se ela tá por aqui. Parece que não. Ah, tá ali, ó. Tá ali. Vamos ter que voltar. Ela tava lá. Vamos esperar um pouquinho. Pra gente poder voltar e pegar a nossa chave. Beleza? Vamos lá. Olha, olha, olha ela, gente. Ela tá igualzinha a Vandinha, galera. Tá muito topzera, meu pai do céu. Olha isso. Gente, tá. Eu achei ela mais parecida do que a Granny até. Com a Vandinha. Vamos ver se ela vai sair dali. Vou dar uma olhadinha. Beleza, saiu. Vamos ver pra onde ela vai. Vem. Foi por pouco, galera. Foi por pouco, galera. A Vandinha, a Angelina, a Evangelina tá difícil, gente. Tá muito, muito difícil. Dona Evangelina. Meu pai do céu. Ó, tá indo. Tá indo. Vamos ver pra onde ela vai. Ela tá ali ainda. Será que ela vai virar? Virou pra esquerda. Ok. Vamos ver pra onde ela vai. Que a gente precisa voltar lá, galera. Dá. Dá, 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 dá. Beleza. Vamos voltar pra gente poder pegar a nossa chave. Que ficou aqui. Que ficou aqui. Que ficou aqui. Mas o que que eu vou fazer antes? Eu vou... Ih, entrei no lugar errado, gente. Tô malucona. Eu vou tentar fazer um barulhinho aqui. Pra atrair a Granny pra outro lugar. Beleza, galera? Porque senão ela lascou, né? Ela ouve nossos barulhos. Aí ela vai pegar a gente. Beleza? Vamos lá. Que aí agora a gente pode de boa mergulhar no esgoto pra pôr nosso último item. Vamos lá. Belezinha. Belezura. Esgoto. Entramos no esgoto. Vamos lá, galera. Falta só a chavinha pra gente vencer. Molezeia, molezura. Gente, lembrando, hein? Deixa aí muito like. Olha os mods que eu trago aqui pra vocês da Granny. Os mods incríveis. Por favor, né? Não acreditam! Que mole. Eu já tava até fazendo o discurso de finalizar aqui como se eu tivesse vencido, né, galera? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos continuar, a gente vai conseguir. Vai ser moleza, vai ser firmeza. Eu vou ver se a chave por um acaso spawnou, que normalmente a chave spawna, né, gente? E aí a gente vaza, beleza? Fui arriscar, a gente tá cheia de vida mesmo aqui, né? Pra dar uma emoção, né, meu pai? Dar uma emoção. Eu acho que eu vou ter que começar a jogar no hard, né, gente? Porque... Ih, ela tá vindo? Eu ouvi uma musiquinha de perseguição. Porque tá ficando fácil pra gente jogar aqui no normal. Vamos ver se alguma coisa spawnou. E parece que não. Vamos descer. E vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. Belezinha? Ó, eu acho que eu vou no risco, hein, galera? Será que ela tá aqui? Parece que não. Eu vou no risco. Beleza. A nossa chave vai ter que tá aqui, porque a chave não spawnou. Então vamos ver se a chave tá ali. E aí a gente já vence a Granny Vandinha, Granny Wednesday, galera. Que que é isso? Isso sim é um mod topzera, hein? Vamos ver. Eu acho que tava... Ah, tá ali, ó. Será que ela tá aqui? Eu dei mole da outra vez. Pra cá não? Pra cá não. Eu vou arriscar. Tô cheia de vida. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Ah! Não! Ai, vai nessa de arriscar, Renatinha. Vai acabar perdendo. Vai acabar perdendo. Eu fui na conta e risco, galera. A gente ainda tem duas vidas. Mas dá com certeza pra gente vencer. Eu espero que a chave esteja já lá, né? Que ela não tenha spawnado. Vamos ver se a chave já vai tá lá pertinho. Ou se ela spawnou, beleza? Beleza? Bora lá! Bora lá, bora lá, bora lá, galera. Vamos ver se a chave spawnou pro quintal da Granny. Vamos ver se temos uma chave spawnada por aqui. Temos. Temos! Temos uma chave, galera. Olá, isqueira. Chave voltou pra cá. Chamei a Granny pra lá, que aí a gente já vai... De boa pra onde a gente quer ir, beleza, galera? Com a chave na mão. A gente ainda tem duas vidas. Então tá de boa. A Granny deve estar lá fora nesse momento. E a gente mergulha. Bora lá, galera. Olha a chave tremendo. Olha a chave tremendo. Vamos lá no esgoto da família Adams. Vangeline tá esperando a gente, galera. Vamos lá. Vamos ver cadê ela. Não posso dar mais mole agora, não. Tá ali, ó. Vocês viram, galera? Muito esperta, né? Tava só me esperando com essas patinhas e essa franjinha, né? Muito, 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 muito esperta. Vamos ver. Parou. Ela vai voltar. Ou vai pra frente ou vai voltar. Beleza, foi pra lá. A gente venceu. Vamos lá. Muito top. Eu quero ver o final, né? Com as duas vandinhas, galera. Ai, vai ser muito topzera. Cadê? Abre porta. Abre a The Sésamo, que eu quero ver as duas no esgoto. Vamos ver, galera. Olha que top, galera. Olha isso, Granny e... Eu achei que a Angelina ficou ainda mais parecida. Comenta aí o que vocês acharam, galera. Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game.